Gente, o que eu esqueci é que tinha o franzido. Então, o que eu fiz? Eu overloquei normal e aí passei uma linha de franzido no ponto 5. E agora eu vou na retinha aqui, na pequenininha mesmo, pra aplicar a saia na blusa. Porque senão não vai dar certo só no overlock. Só isso. Eu vou entrar aqui, coisa de um centímetro, nem isso. E aí vou ajeitando manualmente mesmo, se quiser pode fazer até com lastex. Porque depois eu tiro essa costura, passo o overlock e tiro essa costura. Outra batementinha também, batei bem. E aí vou, da maneira mais harmoniosa possível, arrumando os franzidos. Eu gosto de fazer assim, bem na calma, sem me estressar. E depois tiro essa costurinha pra não ficar prendendo na hora de vestir. E é isso. Eu tinha esquecido que eu tinha que fazer essa parte. Porque é bem automática, assim, a gente que costura há anos, vai fazendo e vai... Vai fazendo. Não vai se preocupando muito com o passo a passo. Só tem que aprender aos pouquinhos e passando pra vocês. Marco todos os pontos da peça. Marco a lateral. E aí coloquei o alfinete aqui naquele pique da frente que eu tinha feito com o pique da blusinha. Marquei a blusinha também. E vou costurando. Não me estresso muito. Vou devagarzinho, porque malha na reta é chatinha. Nessas retas pequenininhas. Na industrial é um pouco mais fácil. Mas como eu já tava com ela aqui na mão, vou fazer nela mesmo, tá? Ó, chego aqui no meio, tiro o alfinete. Cuida pra não embolar esse franzido, porque senão fica bem feio. Vai deixando bem distribuído. Chego aqui, tiro o alfinete e sigo a costura. Ok? Era mais isso que eu queria mostrar. Agora eu termino mesmo ela. Termino de aplicar a sainha da bata. E depois vou fazer a galoneira. Nem vou ligar, porque a galoneira também é barulhenta. E aí mostro depois que a minha pequena chegar da escola, visto ela, tiro fotos e mostro pra vocês. Ok?